O Senhor Cabral foi navegando Para a Índia ele foi buscando Entre naus e caravelas Enfrentando uma revolta De repente alguém gritou Terra vista! E assim descobri o Brasil E assim descobri o Brasil O Senhor Cabral foi navegando Para a Índia ele foi buscando Entre naus e caravelas Enfrentando uma revolta De repente alguém gritou Terra vista! E assim descobri o Brasil E assim descobri o Brasil A terra era tão linda Muitos pássaros e cachoeiras Muitos bichos e calor Todo o povo se encantou Os nativos que aqui estavam De índios ele chamou E assim começa a história Que esta terra Que esta terra encontrou E assim começa a história Que esta terra encontrou O Senhor Cabral foi navegando Para a Índia ele foi buscando Entre naus e caravelas Entre naus e caravelas Enfrentando uma revolta De repente alguém gritou Terra vista! Terra vista! E assim descobri o Brasil 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 A terra era tão linda Muitos pássaros e cachoeiras Muitos bichos e calor Todo o povo se encantou Os nativos que aqui estavam De índios ele chamou E assim começa a história Que esta terra encontrou E assim começa a história Que esta terra encontrou